Boa noite, como é bom estar na casa do Senhor Hoje é uma noite de entregarmos ao nosso Deus Tudo que pudermos para agradecer, amém? Então vamos juntos com alegria Celebre ao Senhor, amém? Então vamos lá O dia que o Senhor já fez Seja o que for, eu vencerei Somente em Ti esperarei O meu louvor, Te alegrarei Somos gratos a Ti, Senhor Eu te abençoo por tudo o que tens feito Eu cantarei tua graça e o teu amor Amor, amor infalível Eu te agradeço Quantos tem motivos pra glorificar e adorar ao Senhor Se você como eu também tem, então adore Aleluia! Quando estou mal Me põe de pé Firme estarei, minha rocha é Diz-me aqui, amado meu Teu filho sou, tu és meu Deus Amor, amor infalível Eu te agradeço Eu te agradeço Senhor, nós te levantamos A oração nesta noite Por isso levantamos Nossas mãos a Ti Em gratidão Aleluia! Levanto as minhas mãos E os céus Se abrem E os céus Se abrem E os céus Se abrem E os céus E os céus Se abrem E os céus Se abrem E o teu amor Que hoje Vida em mim Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Eu grato sou por tudo o que tens feito Eu cantarei a graça e o teu amor Amor invalível, eu te agradeço Eu grato sou por tudo o que tens feito Me lembrarei de tudo o que tens feito Amor invalível, eu te agradeço Glória a Deus Assim como o Senhor tem feito nas nossas vidas Ele tem muito mais pra cada um de nós Como é bom chegar na presença do Senhor E reivindicar a Ele a adoração Aleluia Amor invalível 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 Obrigado.